O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirma que 33 carros 11 montadoras custam atualmente menos de R$ 120 mil e ficarão mais baratos. Com a redução 3 tributos federais e PI PIS-COFINS, a queda no preço dos veículos vai variar de 1,5 a 10,96 e vai depender de 3 variáveis, segundo o governo social, ambiental e industrial. A percentagem de desconto para cada veículo ainda não foi definida, por exemplo, nem quando a medida entrará efetivamente em vigor. O MDI-C não informa quais são os 33 modelos das 11 marcas que serão beneficiadas. Quando contatado pelo relatório, o Ministério limitou-se a dizer que a lista de modelos que se enquadram nesse espectro até R$ 120 mil pode ser obtida a partir de uma pesquisa na tabela FIP, mas InfoMoney tabulou todos os veículos que custam menos de R$ 120 mil no Brasil, segundo a tabela FIP de maio, e aplicou os descontos mínimo e máximo para tentar projetar qual poderia ser redução no preço final, para o consumidor. Ler também estímulo ao consumo os carros populares já são mais baratos? Qual modelo terá maior redução? Ver respostas Fiat na liderança montadora que terá mais veículos beneficiando da medida governamental é a Fiat, seguida pela Renault e Volkswagen. Na outra ponta, Toyota, Honda e Kaoha Chery têm apenas um modelo que custa menos de R$ 120 mil cada. Por grupo empresarial, a Celan Planti será também a maior vencedora. A seguir estão o grupo Renault-Nissan e Volkswagen, montadoras que possuem carros que custam menos de R$ 120 mil, Fiat Argo, Kronos, Fiorino, Mobi, Polsestrada Renault Duster, Kid Logan, Orochi Stepa e Volkswagen Polo, Polo Trek, Sadeiro, T-Cross Virtus Montana, 208. 2008 parceiro Rappi de Citroën, C3, C4, Nissan, Kicks, Versa, Kaoha, Chery, Tiggo 3X, Honda City, Toyota e Aris Leia também com sequências positivas cortar. Imposto sobre carros populares pode aumentar as vendas em até R$ 300 mil, projeta Anfave a mais de 120 versões. O relatório listou todas as versões dos 33 carros que serão beneficiados e atingiram 121 tipos diferentes, de acordo com a tabela FIP. A Hyundai, por exemplo, comercializa 10 versões do HB20 que custam menos de R$ 120 mil desde o mecânico Comfort 1.0 Flex 12V até o Platinum Plus, 1.0 Turbo Flex 12V automático. Os dois carros mais caros da lista são da Chevrolet o Onix Sedan Plus Premier 1.012V Turbo Flex automático e o Spin LTZ 1.88V Flex automático. Por terem os valores mais altos, são também os que podem ter as maiores reduções de preços. Aplicando desconto máximo. Apenas dois carros custariam menos de R$ 60 mil após desagravamento fiscal mecânico Renault Kids em 1.0 Flex 12V e Fiat Mobi Like 1.0 Fireflex. Veja na tabela abaixo todos os 33 modelos das 11 montadoras que custam menos de R$ 120 mil automático e o automático carro tabela FIP de 1,5 desconto de 10,96 máximo Renault Kids em 1.0 Flex 12V 5 polegadas Mac. Fiat Mobi Like 1.0 Fireflex 5 polegadas 68,273-67,24959,8788,395. Renault Kids em 1.0 Flex 12V 5 Pemec Fiat Mobi Trek 1.0 Flex 5 polegadas 7.